Estaria lá fechando a contratação, Marcos Braz encerra silêncio sobre novo desejo do Flamengo no mercado. O dirigente abriu o jogo sobre a possibilidade do mais querido avançar pela contratação do meio campista, que pode ficar livre no mercado. A diretoria do Flamengo está atenta aos bastidores do mercado da bola, de olho em reforços para qualificar o elenco do técnico Vitor Pereira. Mesmo depois de alguns insucessos neste início de temporada, com derrotas no Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o mais querido ainda aposta no trabalho do português e busca novidades para compor o plantel. Uma das necessidades expostas do elenco do rubro negro está no meio de campo, que ficou carente após a saída de João Gomes para o futebol inglês. O alvo preferido da diretoria já está definido e muitas especulações vêm tomando conta da web. O clube estaria negociando com o colombiano Matheus Uribe, que está em reta final de contrato com o Porto, de Portugal. De acordo com informação do jornalista Bruno Andrade, no site UoSport, o mais querido teria realizado uma proposta salarial na casa de um milhão de reais mensais para o volante, sem contar com premiações e direitos trabalhistas. Além disso, a diretoria carioca se mostrou disposta a pagar 16 milhões de reais em prêmio pela assinatura do contrato, luvas e comissão de empresários. A proposta do Flamengo, que seria para um contrato de três temporadas, ainda inclui a possibilidade de fornecer carro e moradia durante a passagem de Uribe pelo clube. No entanto, mesmo com a imprensa noticiando um acordo próximo com o colombiano, o negócio ainda parece distante de um desfecho. Em conversa com o jornalista Veneca Zagrande, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, despistou sobre a negociação com o meio campista. Se tivesse próximo, eu não estaria no Rio, estaria lá em Porto fechando a contratação desse atleta, afirmou o dirigente. O contrato de Uribe com a equipe portuguesa vai até o dia 30 de junho, caso o acordo seja fechado, ele deve se apresentar apenas no segundo semestre na Gávea. É isso torcedor do mais querido, se inscreve no canal e deixe seu like, a qualquer momento eu volto e trago mais uma notícia. Tchau.